Casou Tô bem casado Tô com freio de mão pujado A mulher é coisa boa Não existe discussão Mas depois que a gente casa Ela vira um freio de mão E o homem fica preso Pesta de papel passado Come só pastos em casa Feito cavalo, viado Casou Não complicou Já virei com o bem casado Tô com freio de mão pujado Casou Não complicou Já virei o bem casado Tô com freio de mão pujado Eu também já fui solteiro Também fui um garanhão Parecia um carro novo Doido pra queimar o chão Hoje ainda sou um carro Mas eu não posso rodar Tô com freio de mão pujado E a mulher não vai vocês Casou 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 Eu também já fui solteiro de mão pujado Eu digo isso Digo numa boa Mulher que não tá boa Mulher que não tá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Tem mulher que dá Trabalho Tem mulher que dá Problema Tem mulher que dá Pedra Que dá caro Tem mulher que dá Esquema Tem mulher que dá Tem mulher que dá Um jeitinho Um jeitinho pra dar Uma chorada Tem mulher que dá Me dá Me dá carinho Tem mulher que dá Porrada Eu digo isso Digo numa boa Mulher que não tá boa Mulher que não tá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Tem mulher que dá Bom dia Tem mulher que dá Orgulho Tem mulher que dá Só alegria Tem mulher que dá Barulho Tem mulher que dá Prazer Tem mulher que dá Desgosto Tem mulher que dá Que dá pra ver Vontade de dar estampada Vai vocês Eu digo isso Eu penso assim Eu penso assim Eu penso assim É mulher que dá Despreza É mulher que dá Vida Que não para É mulher que dá Tristeza É mulher que dá Bobeira É mulher que dá Confusão É mulher que dá Vida Que dá Cansei É mulher que dá É mulher que dá Faixão de orçã De novo Eu digo Vai galera Digo Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando 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 Eu penso assim Eu penso assim Obrigado.